Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Licitar, licitação, edital, pregão, você já ouviu falar, mas com certeza nem todo mundo sabe ao certo o que cada termo significa. Para facilitar o entendimento, a licitação é um conjunto de regras de compras públicas ou serviços contratados pelos governos federal, estadual ou municipal. Antes da internet, de meios mais rápidos para realizar essas transações, a função da divulgação era feita exclusivamente pelo Diário Oficial do Império do Brasil. Hoje é chamado de Diário Oficial da União e é um meio pelo qual o cidadão pode acompanhar os atos oficiais da administração pública. Eu fui até a imprensa nacional que cuida da publicação há 153 anos. Música O processo de licitação no Brasil passou por uma evolução na história até chegar ao modelo atual de procedimentos administrativos para compras ou contratação de serviços públicos. Foi um longo caminho para tornar o processo mais rápido e menos complicado. O decreto número 2926 de 1862 foi o primeiro a regulamentar as contratações de serviços do antigo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. A razão da existência desse processo licitatório se vincula a dois motivos essenciais. O primeiro deles é assegurar que o Estado, quando adquire bens ou quando vende bens ou serviços, o Estado obtenha propostas vantajosas. Uma proposta vantajosa é aquela que assegura ao Estado o bem que ele precisava, por meio de preço competitivo, preço de mercado. Então, é uma relação de custo-benefício que é feita quando se realiza uma licitação. A primeira norma consistente sobre as licitações no Brasil foi incluída no Código de Contabilidade de 1922. Em 1962, o Decreto-Lei 200 tinha um capítulo completo sobre o assunto, disciplinando a contratação de particulares. Mesmo com todo esse processo de estruturação da licitação na legislação, ainda havia muitas brechas, que davam margens a várias interpretações. Herança da administração durante o período militar. A retomada da democracia no país, em 1985, logo depois o presidente José Sarney editou o Decreto-Lei 2300. Esse Decreto-Lei 2300, ele será a primeira grande norma, o primeiro grande código de licitações e contratações públicas brasileiras. Mas foi com a Constituição de 1988 que a licitação recebeu o status de princípio constitucional, se tornando obrigatória no processo de compra e contratação. E com o objetivo de trazer mais transparência aos contratos com o governo, o Diário Oficial passou a publicar os contratos. Da justiça social no Brasil, que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Até 1862, os decretos do governo eram publicados em jornais particulares, como o Diário Fluminense e o Jornal do Comércio. Depois da publicação do Decreto 2926, em maio daquele ano, a imprensa nacional passou a receber recursos para publicar o documento. A sede que antes ficava no Rio de Janeiro, veio aqui para Brasília, onde até hoje o Diário Oficial da União é publicado. O seu Teles, por exemplo, trabalha aqui na gráfica da imprensa nacional desde 1995 e é um dos funcionários responsáveis pelas impressões do Diário Oficial. Seu Teles, é muito trabalho? Vocês imprimem aí quantos exemplares por dia? Hoje nós rodamos mais 8 mil exemplares, mas nós já rodamos muito mais quando nós trabalhávamos com o Diário da Justiça. Como o Diário da Justiça foi para a internet, não foi mais o governo para a Justiça rodar o Diário da Justiça. Aqui já foram impressos mais de 80 mil exemplares do Diário Oficial por dia. Páginas que eram enviadas a todos os cantos do país e que levavam todas as decisões, contratos e atos públicos para o conhecimento de todos os cidadãos. Hoje esse número caiu para 8 mil exemplares. Hoje o Diário Oficial da União continua sendo impresso em Brasília e continua sendo em função de uma questão cultural efetivamente e também da própria dinâmica do papel e que ele continua sendo muito útil. Mas a tendência é de que haverá uma transição para uma operação mais tecnológica, mais virtual, digital, como ele está sendo feito. Há 20 anos, Seu Teles trabalha na impressão do Diário Oficial. Ele diz que hoje a profissão não é tão reconhecida, mas lembra da importância de seu trabalho. Durante duas décadas aqui, ele foi um dos primeiros a ter acesso às decisões do governo. E apesar de estar sempre bem informado, como gosta de falar, Seu Teles garante que o foco é outro. Para nós é uma satisfação, mas é tão comum que a gente entra aqui e parece que você não tem noção do que está lendo. A gente só vai ver a qualidade da matéria do jornal. A gente não olha mais decisão nenhuma. E saber guardar as informações é uma qualidade essencial por aqui. Nós sabemos antes de qualquer pessoa o que é a decisão do governo. E não pode vazar. Não pode vazar. Então aqui você entra calado e sai mudo. Se não... Perigoso até a demissão. E nem sempre a notícia era boa. Teve caso dos próprios colegas que foi restribuído. Nossos colegas que foram restribuídos. Para a gente nós olhamos, vimos aqui, viam o nome e você não podia falar nada. Só respirava e procurava se o seu nome estava ali. De acordo com o diretor da imprensa nacional, o Diário Oficial é um instrumento de grande importância dentro da democracia brasileira e que garante a transparência nos atos públicos. A própria função de Estado que a imprensa nacional cumpre e que continuará a cumprir é que desde 1808 nós servimos ao Brasil. E continuaremos a servir cada vez mais soluções tecnológicas e a eficiência do funcionamento dessa estrutura de Estado que continuará a servir no Brasil, não só na operacionalização do Diário Oficial da União, mas como um instrumento de gestão da informação efetivamente consolidado ao longo dessas décadas e desses séculos de existência da imprensa nacional. Mas é importante para o senhor tornar público todo esse trabalho, todos os atos do governo? Olha, para nós é uma satisfação, entendeu? Tornar o ato, porque isso aí você está agradecendo não só a nós, como todo o Brasil. Hoje você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Mais transparência, menos burocracia. No início da década de 90, foi criada uma legislação mais ampla, que instituiu normas para licitações e contratos. A lei de licitações criou normas e tornou a concorrência mais justa e equilibrada. Também garantiu maior acesso das empresas ao processo que ficou mais democrático. Governo federal, estadual e distrital. Um universo que inclui mais de 5.500 prefeituras e suas secretarias, fundações, câmaras, estatais. De acordo com o portal Com Licitação, hoje no Brasil, 34 mil unidades públicas realizam licitação. Clientes potenciais para empresas venderem seus produtos e serviços. Um cliente para milhares de empresas. A concorrência é grande. E para garantir transparência na escolha dos contratos, em junho de 1993, entrou em vigor a Lei Federal 8666. No artigo 3º, a lei estabelece que a licitação deve garantir a proposta mais vantajosa para a administração. A lei diz ainda que o processo deve estar de acordo com a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade e administrativa. As modalidades de licitação criadas pela lei são concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. A lei de licitação, ela contribuiu muito para a lisura nos procedimentos, para que fosse observado os princípios constitucionais da isonomia, da publicidade, para que as concorrências elas ocorressem de uma forma onde todos pudessem participar. E aí sim, contribuindo para que o Estado pudesse fazer as contratações e aquisições de uma forma mais vantajosa, que é assim como diz a dicção da lei. Ela atingiu o objetivo dela, desde que ela entrou em vigência. Ela atingiu o objetivo. Mas, já se passaram 20 anos e o mundo mudou nesses 20 anos. O mundo é o mundo mais rápido, mais célebre. E ela, por ser uma lei de 20 anos atrás, ela prevê fases mais estanques. Nove anos depois da legislação que institui normas para licitações e contratos da administração pública, veio a revolução. A lei 10.520, de 17 de julho de 2002, criou o pregão. Na nova modalidade, as fases do processo foram invertidas, passando a acontecer primeiro a disputa de preços e depois a habilitação apenas do vencedor. Se eu pudesse fazer um paralelo entre a lei de licitação e o pregão, que é uma forma de contratação mais moderna, ele inverte as fases. Na lei de licitação, não. Você entrega a documentação, todos os licitantes, a parte da habilitação de documentação, seja jurídica, seja habilitação financeira, ela se dá anteriormente. Então, a comissão vai ter que analisar a documentação de todas as empresas, para depois habilitar ou inabilitar elas, para depois entrar na questão de preço. O pregão faz o inverso. Vamos ver logo quem ofereceu a proposta mais vantajosa, ofereceu, olha a proposta mais vantajosa e aí vai olhar a documentação. Vai ver se essa empresa se habilita. Inverte as fases. Ah, essa empresa não se habilita, então exclui. Olha a segunda colocada. Se não se habilita, exclui. Olha a terceira colocada. Na outra hipótese, se fosse em 20, vamos substituir um exemplo de 20. Se fosse em 20, ele primeiro olhava a documentação das 20. E aí isso leva tempo. A administração pública é burocrática, ela é uma cultura, infelizmente, é uma cultura que nós temos no nosso país, que é a cultura da burocracia. Foi preciso um planejamento do que e de como contratar e comprar. Um trâmite que envolve vários departamentos de um órgão público. No Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, sete setores são acionados para que uma licitação aconteça. O processo começa com o setor que solicita a demanda de compra ou serviço. Na Coordenadoria de Compras e Contratos, o processo licitatório é feito. E o edital é preparado e enviado à assessoria jurídica, que analisa o edital e valida os procedimentos para estarem de acordo com a Lei 8666 e com os acordos do Tribunal de Contas da União. O processo passa ainda pela Secretaria de Administração e Direção-Geral, para aprovação. A Secretaria de Orçamento e Finanças é quem autoriza a disponibilização financeira. E a Comissão Permanente de Licitação é a responsável pela execução do processo e realiza o pregão. Existe um processo já estabelecido, um fluxo de atividades já estabelecidas. E recebemos aqui, desde os pedidos de compras, que ano passado foram cerca de 360 pedidos de compras, que iniciam o processo de contratação de serviços e aquisições, até a formulação do edital de compras, que será disponibilizado para a Comissão Permanente de Licitações. Após isso, a licitação propriamente dita, nós formalizamos esses contratos e depois de formalizados, nós fazemos a gestão deles, acompanhamos esses contratos, acompanhamos a vida, a duração, a renovação, a prorrogação. Então, essa é a nossa grande atividade. A lei permite a compra direta, ou seja, sem a necessidade da licitação para valores pequenos, até R$ 8 mil para a compra de produtos e R$ 15 mil para serviços de engenharia. Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça realizou 360 pedidos de compras. Para o coordenador, os parâmetros estabelecidos são importantes e devem ser respeitados. Ela é muito importante, eu digo até que ela é vital para a saúde do órgão, para a governança do órgão. Quem foge dessa lei não consegue fazer uma boa governança. O Fabrício é diretor de uma empresa especializada em segurança em TI, que atualmente tem 24 contratos com órgãos públicos como o STF, SDJ, TSE, CGU e Ministério Público Federal. Todos esses contratos vieram por meio de licitações? Perfeito. Todos os contratos por meio de licitação na modalidade pregão, geralmente pregão eletrônico, que é o mais utilizado atualmente pelo governo federal. Isso facilitou muito? Facilitou a transparência e a isonomia dos processos. Ao meu ver, eu acho que acrescentou bastante para o erário, vamos dizer assim. As empresas têm oportunidade de visualizar e competir em um processo muito amplo. Todas as empresas que cumpram, desde que cumpram, toda a parte legal, jurídica, da habilitação, da proposta, elas estão aptas a participar. Além dos contratos com a administração pública, a empresa também atende empresas privadas. Um processo um pouco diferenciado, na realidade, o mercado privado, a demanda deles, ela pode ser refletida numa oferta, onde as empresas apresentam a tecnologia, atendendo a demanda, mas o processo de aquisição realmente acaba sendo balizado por preço e não estando, como o governo federal, uma disputa, onde as empresas saem baixando, baixando e diminuindo para tentar ter êxito no processo. Para o diretor da empresa, a possibilidade de prestar serviços para o governo é algo positivo. De acordo com ele, hoje em dia os processos têm maior transparência, mas ainda é preciso vencer a barreira da morosidade. Em termos de transparência, eu acredito que sim. Agora, agilidade, infelizmente, ao meu ver, eu acho que o processo ainda é muito burocrático, e a maioria dos órgãos, o processo interno, ele é muito moroso. Então, algumas demandas que a gente vem observando, o órgão às vezes precisa, necessita, mas o trâmite interno, toda aquela parte de montagem dos editais, liberação, cotação no mercado, ele é bastante moroso. Ao meu ver, isso aí é algo que prejudica a administração pública. Não se tinha o nível de exigência que se tem hoje. Hoje nós temos nível de exigência de capacidades financeiras das empresas para prestar serviço, para que não haja prejuízo para o erário. Porque, imagine, é custoso um procedimento de licitação, é custoso um contrato público. Se você contrata uma empresa que não tem capacidade de cumprir aquelas metas, o que é que vai acontecer? Isso vai gerar um prejuízo, seja pela licitação, seja pela obra não executada. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Novos tempos. A impressão do diário oficial ganhou uma versão digital e as negociações antes verbais agora funcionam por mensagens eletrônicas. Uma revolução, mas tudo realizado dentro da regra principal de negociação, a transparência. O chamado pregão eletrônico trouxe rapidez nas compras governamentais e facilitou a vida de quem trabalha exclusivamente com essa modalidade de licitação na administração. pública. Século XXI. Tempos modernos e dos computadores. De um mundo de gente conectada, em que tudo acontece muito mais rápido. O processo de licitação utilizado desde o século XIX passou por várias transformações para chegar ao modelo atual na busca por transparência e agilidade. Formatado pela Constituição de 88 e pela Lei 8666, de 93, o padrão atual também sofreu alterações ao longo de 20 anos para modernizar o processo. O Congresso buscou fortalecer o então normativo vigente que era o Decreto 2.300 e traçar de uma maneira mais operacional os procedimentos que o gestor deveria observar na licitação de obras, de bens e de serviços. Ele inovou em alguns procedimentos, ele disciplinou a questão da necessidade de se ter um bom preço de referência, de se ter critérios de aceitabilidade, requisitos de habilitação e, com isso, eu acho que o gestor teve uma maior base para poder encaminhar os seus processos licitatórios. Acontece que a 8666 foi aprovada também num cenário em que a tecnologia da informação era muito tímida. Não havia internet, os computadores ainda estavam no estágio inicial e, com a evolução da tecnologia da informação, o governo percebeu a necessidade de incorporar esses avanços. Foi aí que surgiu a sexta modalidade de licitação, o pregão, por meio do Decreto de 2002. Três anos depois, em 2005, o pregão eletrônico foi instituído. A nova modalidade trouxe a garantia de economia imediata nas aquisições de bens e serviços, além de mais agilidade ao desburocratizar os procedimentos para habilitação. O pregão eletrônico é a modalidade mais rápida de licitação. Aqui no STJ, são realizados por ano cerca de 230 pregões eletrônicos. Inclusive, nesse momento, a Raquel, que é uma das cinco pregoeiras aqui do tribunal, ela está dando andamento a um pregão, que no caso aqui é para fornecimento e instalação de vidros, né, Raquel? Isso mesmo. E aí, como é que funciona todo esse processo? Na verdade, as empresas se apresentam antes. Isso. Para ela poder participar de um pregão eletrônico, ela precisa primeiro fazer um cadastramento no site do Comprasnet, que é o site de compras governamentais. Por exemplo, nesse pregão, o edital foi disponibilizado a partir do dia 12 de fevereiro. Então, desde essa data, ela já pode incluir as suas propostas no site do Comprasnet, até cinco minutos antes da data de abertura prevista. O Comprasnet é o portal criado para a realização dos processos eletrônicos de licitações e contratações do governo. É por ele que são feitos os pregões e cotações eletrônicas, as licitações na modalidade convite, tomada de preço e concorrência. Além disso, tanto fornecedores quanto os próprios cidadãos têm acesso às informações de todos os processos em andamento de todos os órgãos da administração pública. E a partir do momento que dá-se início ao pregão, o que acontece? Bem, aí começa a etapa de lança propriamente dito. As empresas vão ter que dar lança sucessivos, elas vão ter que diminuir os seus preços. E ao final do encerramento da etapa de lança, A proposta classificada em primeiro lugar, ela vai ser avaliada pelo pregoeiro, que vai decidir pela sua aceitabilidade ou não. Normalmente, o tribunal adota a média do preço pesquisado. No pregão que acompanhamos, o valor inicial estipulado era de R$ 149.550. Já nos primeiros minutos, os lances caíram para R$ 145.000. Ao todo, três empresas davam seus lances. O processo corre em segredo e as empresas não sabem quem são os participantes e de quem são os lances. Como é que funciona? A partir do momento que se define o melhor preço, já se tem o vencedor? Não, ainda não. Na verdade, o pregão não é o menor preço. Você tem que selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. O preço tem que estar aliado a outras condições, a especificação do objeto, da qualidade do produto que vai ser fornecido. Ela tem que atender as características exigidas no edital, ela tem que ser uma empresa qualificada. Então, pregão não quer dizer menor preço. É um conjunto de itens, né? Exatamente, é um conjunto de condições. É uma proposta mais vantajosa. Preço e qualidade. Depois de 30 minutos, os lances foram encerrados e o pregão fechou no valor de 130 mil reais. Assim que a sessão é encerrada, a pregoeira entra em contato com a empresa. Senhor licitante, solicito anexar a proposta comercial no prazo de uma hora, exclusivamente, no site do Comprasnet, sob pena de desclassificação. O Tribunal de Contas da União é o órgão de apoio ao controle externo do Congresso Nacional e atua como agente fiscalizador no caso das licitações. Existem algumas irregularidades muito comuns que a gente percebe. A primeira delas é a deficiência de planejamento. Em especial, a má caracterização do objeto que vai ser licitado. Não se define muito bem o que será feito e, no decorrer do contrato, a necessidade de aditivo surge e isso acaba encarecendo. Recentemente, o TCU realizou um estudo para definir o índice de qualidade de governança de aquisição por órgãos da administração federal. A pesquisa constatou que mais da metade deles ainda está em estágio inicial de governança. Apenas 3% desses órgãos estão em estágio avançado. O que significa que o sistema de planejamento, o sistema de controle, precisa evoluir bastante para que o dinheiro público seja bem gasto. Uma luta por transparência combate à corrupção e ao desperdício. A corrupção é um mal para o país, faz muito mal ao país, mas há uma questão que a gente precisa ter mais atenção, ou tanta atenção quanto a corrupção, que é a questão do desperdício. Por vezes, ninguém está se beneficiando de um valor público, mas está empregando mal o recurso público. E talvez o desperdício seja, em proporção, muito mais danoso do que a própria corrupção. Ela veio se aprimorando, ainda como lei, ainda como regra, se aprimorando. Em 88, há um boom. Ela, pela Constituição, vira um princípio. E aí, a lei procura, de forma minudente, criar procedimento, cria um procedimento que deve ser observado. Com entrega de documentos de regularidade fiscal, depois foi introduzido, em 2010, entrega de documentos com regularidade trabalhista, para que as empresas se aperfeiçoem na prestação do serviço público, ou na venda de bens para o serviço público. E o Estado também, que ele possa ter os melhores prestadores. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana, com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós.